Olá pessoal do Viagem na Bíblia, xalão, bem-vindos. Hoje eu estou aqui no Gênesis Land, nas colinas, nas montanhas do deserto da Judéia, aqui em Israel. Esse local também é chamado em hebraico Eretz Bereshit, terra do princípio, terra do começo. Foi aqui que começou a história da nossa fé, de Avram Avinon, de Abraão, nosso pai. Foi aqui que Abraão chegou na sua peregrinação desde o Ur dos Caldeus. Ele já vinha vindo até Haran, que está na Turquia, ao norte. Ele subiu pelo vale dos rios, do rio Tigre, do rio Eufrates, porque precisava de água. Naquela época, andando com caravanas e camelos pela região desértica. Chegaram a Haran e depois, em certo tempo, ele foi chamado para vir até essa terra que o Senhor o mostraria. Importante, quando voltamos na história de Abraão, Abraão foi criado na casa do seu pai, Terá. E seu pai tinha uma loja que vendia ídolos. Eles eram politeístas, adoravam o sol, a lua, as estrelas. E, um certo dia, Terá deixou seu filho, Avram, cuidando da loja dos ídolos. E, naquele dia, Avram estava com muita fome, passando necessidade, fome, sede. E ele resolveu pedir ajuda para os ídolos do seu pai. E aí, falou com os ídolos, e os ídolos, nenhum respondeu. Nenhum ídol resolveu o seu problema da fome, da sede. E aí, então, ele pegou o seu martelo, quebrou todos aqueles ídolos. E só deixou o mais forte, o maior. Ele deixou e encostou o martelo ao lado. Quando seu pai chegou na porta e viu aquilo, o que se fizesse, meu filho? Ele disse, não fui eu que fiz. Foi ele que fez. Apontando para esse único ídolo que ele deixou sem destruir. Obviamente que seu pai sabia que nenhum ídolo fazia alguma coisa. E, a partir daquele momento, o Senhor olha para Avram e se agrada dele. Essa é a história rabínica, a história que os rabinos nos contam sobre a fé de Avram. Já desde aquele momento, lá em Ur dos Caldeus. O seu pai, depois, sua família sai e vem para Haram, ou Aram, que está hoje no país da Turquia. E, mais tarde, o Senhor o chama para ele sair do meio da sua parentela, que nesse momento estava lá em Haram, em Aram. E sair para uma terra que ele a mostraria. E nos diz o texto, lá em Gênesis, porque aqui é a terra do Gênesis, a terra do começo, que ele veio com sua família, tem então ele e sua esposa Sarai, Avram e Sarai. Avram quer dizer pai exaltado. Sarai, princesa. E ele veio, então, com ele e sua esposa e todos os seus servos. E também o seu sobrinho Lot, quis vir junto com ele e quis seguir Avram. E ele chegou até essa região desértica. Não tinha nada aqui também, só tinha deserto. Ele precisava, ele tinha seus camelos, ele precisava, estava crescendo a quantidade de rebanhos, camelos. E tanto Lot como Avram precisavam mais espaço. E aqui nesse momento que eles estavam aqui, lembrando que eles ainda foram ao Egito primeiro, e lá no Egito ele enriqueceu. Deus o abençoou grandissimamente com ouro, prata, ovelhas, cabas, camelos. E eles voltaram do Egito muito ricos, inclusive seu sobrinho Lot. E tinha tantos rebanhos que aqui não cabia mais nessa região, e eles precisavam se separar. Ele diz no texto do Bíblio que eles olharam, que Lot olhou para essas campinas aqui do Jordão, uma região muito bonita naquela época, muito verdejante, aqui desértica, lá verdejante. E ele chegou para Abraão, e eles já estavam tendo contenda entre os servos de ambos. E Avram diz, então, nesse momento para seu sobrinho Lot, pode escolher para onde você quer ir. Se você for para o norte, eu irei para o sul. Se você for para o leste, irei para o oeste. Ele dá a opção de Lot escolher para onde vai. E Lot, nos diz o Deus do Bíblio, atraído pela sua vista, olhou para a região mais fértil, mais rica, mais próspera, das campinas do Jordão, e para lá ele vai com a sua família. Abraão fica aqui no deserto. Nós sabemos a história que mais tarde, aquelas cidades ali das campinas do Jordão, que era Sodoma e Gomorra, principalmente, e outras cidades, chegou a um ponto que Deus se anujou daquela situação deplorável, imoral que existia nessas cidades, que Deus resolveu destruir essas cidades. Por misericórdia, Deus salva ainda Ló e sua família, e eles fogem depois para a região do lado de lá, onde hoje está a Jordânia. Mas sabemos que tudo foi destruído. Abraão ficou aqui, porque Abraão escolheu viver pela fé. E nós sabemos que a continuidade da história de Abraão é que o Senhor fez uma promessa para ele, que ele seria pai de muitas nações, e que a descendência de Abraão seria abençoada. Mais tarde, o Senhor muda o seu nome de Abraão, pai exaltado, para Abraão, pai de nações, pai de multidões, e muda o nome de Sarai para Sará, Sara, e percebemos que nessa troca de nomes, o Senhor coloca do tetagrama sagrado, ele coloca uma letra a mais no nome Abraão, e outra letra de nome, o rei, coloca em Sará. Sará tira o iud e coloca o rei no final. Nós vemos ali a presença de Deus naquele momento, nos nomes, na troca de nomes, e profeticamente anunciando o que seria verdadeiramente o propósito, que Abraão seria pai de todos aqueles que creem. Que creem no quê? Que creem no Deus de Abraão, o Deus único e verdadeiro. E o Senhor prometeu a Abraão que a descendência dele, ou o descendente de Abraão, seria, através dele, todas as famílias da terra que crescem seriam abençoadas. Então aqui há uma promessa que hoje se cumpre. Nós vemos a vinda de Jesus, Jesus vindo e sendo batizado por João Batista, exatamente nessa mesma região da Campina do Jordão, começando por lá a restauração, Jesus, então ele, através dele, nós temos hoje acesso ao Deus de Israel, porque Abraão se torna, hoje em dia se chama Abraão Avino, Abraão nosso pai, porque é o pai de todos aqueles que creem, o pai daqueles que têm fé. Nós vemos isso hoje no povo espiritual de Deus, desde o princípio, desde o começo, desde Abraão, nós vemos hoje a história, até a vinda do prometido, do Messias, e ainda o que virá pela frente é a continuidade da história, com a vinda do reino, do qual ele será o nosso rei, e assim todos nós participaremos do reino de Deus, que será aqui na terra, na era messiânica, que será o reino de reis e sacerdotes, onde nós reinaremos com Cristo por mil anos e depois por toda a eternidade. É maravilhoso nós estarmos aqui, relembrar as nossas origens, a origem da nossa fé, que vem desde dois mil anos antes de Cristo, com a história da chamada de Avraão, e é maravilhoso nós ainda ver essas colinas, nesse lugar desértico, que aqui o Senhor revelou a sua palavra. É interessante também, para nós finalizar, que a revelação da palavra, ela nunca foi numa região fértil, num rio, no mar, a revelação foi no deserto. A palavra deserto em hebraico é Bamidbar, e Bamidbar vem da raiz Davar, que é palavra, ou seja, a palavra de Deus foi revelada no deserto. Mais tarde nós vamos ver a história da descendência de Abraão, do povo de Israel, peregrinando pelo deserto, até ele chegar e conquistar a terra prometida. Que nós também possamos ficar firmes nas promessas da vinda do reino de Deus, mesmo hoje vivendo num deserto, num momento de dificuldade, mas sabemos que nós, assim como o povo veio, entrou com Jesus e veio na terra, nós também, na volta de Jesus, entraremos no reino e reinaremos com ele por toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe, desde aqui de Eris Bereshitz, Gensis Lentz, nos despedimos e encerramos a nossa jornada bíblica de hoje, e te convidamos a embarcar conosco no próximo capítulo de Viaja na Bíblia.